Música Todos os empresários têm o seu campo de missões, campo de indústria missão. Deus aqui explicou bem claro. Deus fez o homem, a sua imagem semelhança e falou para ele reine sobre tudo e fique tudo tudo. Música Mas os 90% deles pensaram só em viver e comer. E mais ou menos 10% do senhor passou por isso e são pessoas que são influentes. Música Se é assim, todos vocês empresários têm que fazer isso, mas é que todo mundo tem que rever isso. Música É aqui que vocês devem entender, aqui as pessoas ofertam, fazem as coisas, tudo isso é muito sugoi. Música Mas a verdade é que é difícil. Música 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 Agora no momento você tem que ver as três organizações que estão mudando, movendo o mundo. Música 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 E as pessoas, quem que não quer fazer missão, todo mundo quer, mas não tem força, não tem como fazer. Música Música Isso é forte, a espiritualidade. O poder espiritual é muito forte. Isso é muito forte. Mesmo a errada, eles estão muito fortes. Eles já sabem Gênesis 3, 4, 5, 6 e 11. Mesmo separados de Deus, eles fazem o que? Eles fazem o movimento do Nefilim no movimento da Torre de Babel. Então aqui é muito forte, não é? Esse tipo de resposta acontece. Os magos estão errados, mas tem força. Mas nós não temos influência. E eles fazem isso, e elas mudam a cultura e a economia. Com influência, elas vão para a cultura e vai para a economia. E as pessoas tomam todas as duas e a terceira. Qual que é o centro da terceira indústria? E as palavras que é digital, não é? Eles têm isso. Tem várias coisas, mas qual que é a quarta indústria? Você manda isso, deve saber. O que é a chave? Pode ser o bairro, pode ser as outras coisas. E esse é o quarto? Esses condutores, eles têm... Mas só que os políticos não sabem direito isso agora. Por isso, por exemplo, o Biden agora, se você estava caindo, ele veio e tentou fazer isso. Por que é o primeiro que ele não foi no Japão? Porque no Japão, ele tem esses condutores muito mais... Muito maior do que o Japão. O Japão já é tão bom que não tem o que juntar com os Estados Unidos. Então ele veio para a Coreia primeiro. E essa pessoa, sem palavras, ele vai fazendo isso, sem falar nada. Como o nosso país, é um tempo que agora tem que juntar com os Estados Unidos aqui, mas é importante isso. E a gente vai fazendo isso. E o que é o mundo? Isso é uma pessoa que não tem que juntar. E a gente vai até para a música. E a cultura? E a gente vai fazendo isso. E a gente tem que juntar com as coisas. E a gente também. E a gente vai fazendo isso. E a gente vai fazendo isso. É claro que você tem que ter o Evangelho, mas tem que ter uma força espiritual, até que as pessoas que devem. Como existe isso? Você não pode perder isso. Nessa era, você tem que entender que Moisés, Noel fez o que? Ele fez a arca. Naquele tempo, o Abraão já tinha o exército dele, ele venceu. Foi ele de Sodoma, olha a força que era. Naquela época, o Ítero, ele já tinha, ele cuidava das ovelhas dele, mas ele já tinha muita influência. Então, o Abraão já fez o que? Ele fez o que? Ele começou a preparar para o templo. Nessa hora, ele já começou a fazer o templo, ele preparou para o templo que era da influência para o mundo inteiro. Do mundo inteiro, o povo vinha para o templo. Olha a influência. A Babilônia veio e falou, um dia a gente tem que derrubar isso, porque não vai ter jeito. Essa era a força que tinha o negócio. Como apareceu esse tipo de empresários que tinham a força, o poder espiritual do evangelho? Acontece isso. Qual é a conclusão, então? Você tem que estar dentro do poder espiritual e ali estudar, ali trabalhar. Caso contrário, você vai estar aqui dentro e vai ser difícil. Qual seja o programa que você fizer, você vai ter dificuldade. A pessoa que é errada, não, a pessoa não é errada, mas não vai ter força. O seu remanescente, o seu remanescente, olha eles, não vai ter força nenhuma também, por quê? Imagina que você vai pensar, o que eu vou comer, como eu vou viver, é uma coisa comum se preocupar. Mas uma pessoa dessas, só os 90% de todos. E os 10% das pessoas podem ter poder, mas não tem o evangelho, vai dar um problema maior ainda. Nessa hora apareceu um empresário que tem o evangelho. O que nós devemos fazer? A resposta é simples, não é? Vamos ver, por exemplo, o Badias. Ele tinha um poder estranho. Olha... Olha qual era o poder espiritual dele. Ele movia o rei, mas ao mesmo tempo ele ajudava Elias. Se você tiver força, você pode fazer isso. E olha aqui. Outra pessoa achou que não era ele, mas era ele. E pensava, mas outro pensava, o que tinha que fazer? Ele foi para o templo. Ele foi para o templo. Ele foi para o templo. Ele era uma pessoa que naquela época, o Dabilônia, ele era ministro do templo, do palácio. Então ele era uma pessoa que subiu aí. Não era uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer, ele ficava nem metido por causa disso. Mas ele tinha uma força que isso não era nada para ele. Como é Deus que prepara quando você acha que está certo? Quando você faz a coisa certa, Deus começa a fazer... Agir. No momento em que você entende, ah, esse é o correto, aí Deus começa a agir. Em meu caso, eu pensei o quê? É só isso, não existe outra coisa. Fora disso, não tem como salvar o mundo. O lugar que essas pessoas reuniram foi Roma 16. E o Messias mudou. Por isso que vocês têm que ver o poder espiritual, essas pessoas também podem ter. Essas pessoas, através disso, estão mudando, movendo o mundo. Mas você tem que ter o poder espiritual dentro do Evangelho. Esse tipo de força, na verdade, na igreja permitiu, só uma vez que aconteceu. E a igreja permitiu. Só uma igreja permitiu, só essas pessoas tem esse tipo de poder. Você fez a reforma, mas a reforma foi só reformada... Só doutrinamente, teologicamente e na sociedade também. Mas às vezes foi difícil ter esse tipo de força naquele momento, politicamente. Mesmo que você não tenha força para isso, você tem que guardar isso no seu coração. Então, depois da igreja, você tem que continuar. Por que não continuar? Três coisas. Não tem como você aprender a Bíblia inteira, então você tem que entender a aliança absoluta que foi lhe dada. A palavra absoluta que foi lhe dada. Por que? E através da palavra, Deus criou-se a minha terra. Se é assim, Deus vai me dar a palavra absoluta para mim e isso é o suficiente. Como a Bíblia inteira é a palavra de Deus, então não tem como você aplicar tudo. A palavra em si, Deus cria o céu e a terra, como vocês já sabem, mas a palavra... Através da palavra, Ele reprende o maligno. Através da palavra, Ele faz tudo. Especialmente, você pode ver Gênesis 1, 4 ou 13, que aparece tudo. Por que não dá para continuar? Porque você perdeu essa parte. Por isso que você vai ocultar ao Senhor, por isso que você ora, por isso. Mas quase todos os irmãos já não têm poderes espirituais. Por isso que depois de passar o negócio da Covid, muitas pessoas não vão ouvir mais para a igreja. Nós devemos levantar-se, entender. Por exemplo, o topião agora, estamos fazendo aqui o núcleo, tinha que ir em 6 lugares. Acabou o Covid, na igreja tem que todo mundo se reunir. Porque para essas pessoas que Deus vai dar a palavra absoluta. As pessoas não têm poderes espirituais, o Senhor vai para a igreja. Olha que vida difícil é essa. Que tipo de vida é essa? Na verdade, a vida de fé, a vida cristã já é uma vida difícil para essa pessoa. Se acontecer um problema aí na igreja, para essa pessoa já é um problemão e acaba tudo ali. Uma pessoa que tem essa força, quando ela vê o problema da igreja, o que ela vai sentir? Não é problema. Isso vai se tornar uma bênção para essa pessoa. Mas se você não tiver essa bênção, você pode ser uma melhor pessoa, você pode ser uma pessoa correta, você não vai ter força. Nós devemos amar isso rápido. Por isso, em Tarapã, nós devemos resolver isso rápido. Por isso, nós devemos ir para a palavra absoluta que Deus nos manda e sim nós conseguimos continuar. Olha que especialidade nisso. É claro que estava desfrutando o poder e o Espírito que vinha aqui, mas só que estava desfrutando tinha a palavra e depois teve esse resultado. Quando você fala que o evangelho foi recuperado depois de dois mil anos, as pessoas ficam assustadas. Então as pessoas falam, ué, então não tinha evangelho até agora, só o Tarapã que é evangelho? Mas na verdade, quer dizer que depois da igreja primitiva até agora não teve ninguém que teve o poder espiritual suficiente para poder mudar e salvar o mundo. Isso acontecendo somente nós podemos saber a oração que nós devemos fazer. Isso nós chamamos de oração absoluta. Por quê? Porque Deus não dá só a palavra. Deus nos dá a bênção para poder conquistar tudo. Aí ele vai falar, o importante é que tipo de palavra vamos guardar e que tipo de oração vamos fazer. Todos os empresários amanhã na hora do culto têm que perguntar isso primeiro. O que é que Deus preparou para vocês? Deus preparou para vocês o poder espiritual dentro do evangelho. Para você estar vendo isso e você continuar para isso, é para o culto. Aí mesmo que você estiver sozinho vai se tornar uma oração. Se não for assim, você vai ter tudo para você. Vai ter uma dúvida por que não dá, por que eu sou assim, por que eu não mudo, por que aquela pessoa é assim. Vai continuar. E não vai ter resposta nenhuma para essas perguntas. Vai parecer que tem resposta, mas isso não é resposta. Esse tipo de resposta que Deus dá para o remanescente é milagres dos milagres. Porque não tem força para fazer, então só tem que acreditar. Nós não somos salvos pela força, nós somos salvos pela fé. O que nós acreditamos? Acreditamos no que Deus nos dá. Não é você acreditar em qualquer coisa, você acredita naquilo que Deus te deu. Olha, Deus te deu essa benção. Ele falou claramente. Vamos criar a nossa imagem e semelhança. E depois ele falou, conquiste tudo e regra tudo. Essa é a resposta da palavra que Deus deu. E mais do que isso, o que Deus deu? Ele soprou o fôlego da vida. Ele soprou o fôlego da vida. Essa é a oração. Ele soprou o fôlego da vida. Ele soprou o fôlego da vida. Ele soprou o fôlego da vida. Deus fez a imagem de Deus e depois soprou o fôlego da vida. Aí dentro está tudo isso. Aí entre isso está isso. Nós não podemos, não podemos mesmo perder isso. O que nós chamamos isso? Nós dizemos outras palavras, é o que? Desfrutar o poder do trono. Como isso ainda acaba, não tem. Essas pessoas não tem como vencer. Por exemplo, numa vila mesmo que tinha muitos crentes. Se tiver os outros que fazem leitezaria do lado, não tem como vencer. Mas se tiver membros, se tiver irmãos que tem poder e tem força espiritual, ela vai poder vencer. Esse é o quão importante é a força espiritual. Se desfrutar tudo isso, não é uma coisa qualquer, é uma coisa nova. É o evangelho absoluto. Evangelho é o evangelho qualquer. Desculpa, o evangelho é o evangelho. Mas é que pra mim é o evangelho absoluto. Quase todos os crentes não conhecem a força do evangelho, mas esse evangelho absoluto tem que estar em mim. Mas o evangelho que você entende é o que é a graça. Mas é o que você não está conseguindo desfrutar na hora mais necessária. Mais do que isso, você tem que estar defutando isso, mas você não está conseguindo. É isso que teve que acontecer. Por isso, as pessoas que guardaram isso, foi quem? Abraão, Isaac, José, Jacó e Noé. Antes de dizer Noé, desculpa. Na era do Nephilim, faça a arca. Ele guardou o evangelho absoluto. Se você entrar dentro da arca, você vai ser salvo. Não é igual, comecei aqui, ó. Saia da sua casa. Saia da casa do seu pai, dos seus irmãos. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim que Deus falou. Muitas pessoas estão ouvindo mensagens em outros países. Tem pessoas que acham difícil, mas eu não acho que é. E seja. Mesmo que você estiver no exterior, se você errou pessoa do espírito, você vai entender. Antes, em Busan, quando tinha muitos russos, eu não sabia falar russos. Claro, não sei falar russos. Então, eu pegava a bíblia, colocava o modulador e falava, lê aqui, lê aqui, lê aqui. Olha lá, eu pegava o dedo e perguntava e falava, lê aqui, ó, aqui, ó. Que vergonhoso que era. Nessa hora, quando estava indo no campo, muito importante. Muitos, muitos barcos russos entravam em Busan naquela época. Perguntei, por que fez? Aí você falou, a Coreia é parecida com o Japão, mas é muito mais barato do que o Japão. Então, vão para Busan. Aí eles iam para Busan. Aí, quando vai ter que arrumar o barco, eles iam para arrumar o barco. Quando ela vai arrumar o barco, eles não fazem nada ficar esperando. Aí, para mim, era uma chance, né? Não tinha com a mãe, mas eu não sabia falar russos. Mas, mesmo assim... Mesmo falando, só apontando, eles entendiam. Por isso, as pessoas que estão no mundo inteiro, se você for de verdade pessoa do Espírito, você vai entender isso. Por que o poder de Deus está em você e precisa de você? É preciso de você. Porque o mundo inteiro está sob maldições. Todos estão parecendo bem, mas só que estão sob maldições. O mundo inteiro está sob separações. As pessoas usam palavras bonitas, palavras boas, mas estão separadas. De visões. Mas, se você receber uma resposta de verdade, você não vai estar aqui. Porque eu não vou ser mais importante do que a pessoa. Por isso, você entendeu o evangelho, você vai entender isso. Não é o que eu quero, é o que a igreja tem que fazer. Uma pessoa que tem o evangelho de verdade está aqui. É importante também o que está acontecendo na igreja, mas o importante é o povo que está no campo também. Por isso, como não sabem o poder do evangelho, não sabem o que é importante. Primeiro e segundo ainda vai. Agora, no momento, a igreja do mundo está fechando as portas. A igreja está fechando. Você tem que construir rápido a sua igreja e ir para salvar a igreja do mundo. Tudo o que você tem, tem que largar a mão logo, ajudar a sua igreja e comprar as igrejas do mundo. E, como você pode ver, o resto das igrejas do mundo. Se tem o prédio que você está usando, não fica guardando, não. Vende logo, vai comprar uma igreja lá e vai abrir uma igreja lá. É isso que a igreja primitiva fazia. Por isso que a igreja primitiva conquistou o mundo inteiro. No final é o que? A cruz é o que? Se não tivéssemos de força, tudo vai ser em vão. Que todos os empresários da Coreia e do mundo possam estar guardando essa mensagem, orando, orando e orando. A resposta de Deus é vir no dia correto para você. Vamos orar. A graça de Jesus Cristo resolve todos os problemas. O amor eterno de Deus. E o poder do Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo já trouxe todos os empresários. Todos os remanescentes. De hoje, para todo o sempre. Amém.